Ó, só vai direto. Essa sequência bem horrorosa, cara. Ai, ai. Tamo aqui de novo. Mediocre. Tu quer jogar Crash sim, enquanto sair? O personagem mais fudido. Mano, ainda bem que esse jogo foi cancelado, cara. Eu vi aí os nerds chorando. E não vai ter Crash. Cresce, porra! Cresce, caralho! Cresce, porra! É hora de pegar esse negócio lá em cima. Eu acho que isso é um pouco de recalque, porque tu tá passando mal no game, G.